Para, para, para tudo! Se você joga caroço de jaca fora, não faça mais isso. O caroço de jaca é uma castanha depois de cozido. Ele é rico em proteínas, fibras, carboidrato, vitaminas A, C e o complexo B também. Gente, e é antioxidante, né? Então, e fácil de fazer, não tem nenhum mistério. Quantos caroços de jaca eu já joguei fora na minha vida, não é? E dá para fazer até farinha para fazer bolos e pães. É super fácil de fazer. Você vai colocar na panela de pressão. Se você puder, né, cozinhar sem ser na pressão, né? Tudo bem. Vamos usar uma colher de chá de sal, tá bom? Uma colher de sopa de açúcar. E vamos colocar água até cobrir, tá? Tem de cobrir uns dois dedos aí de água, tá bom? Gente, quanto eu já joguei caroço de jaca fora e não sabia que é tão nutritivo e gostoso, gente. Dá para fazer várias coisas. Então, se você que está ligadinho no canal, a próxima receita é um doce de jaca que eu vou fazer com o caroço, tá? Com essa castanha. Vamos colocar na panela de pressão. E quando começar a pegar a pressão, fazer o barulhinho, você marca 15 minutos, tá bom? Então, aí a minha panela já está aí, ó, na pressão e eu vou esperar os 15 minutos. Vou esperar a pressão sair normalmente, tá? Aí está quente, ó, gente. Olha como ele sai. A casca começa a sair, tá certo? É importante que essa casca grossa vocês vão tirar da castanha, tá bom? Porque depois de cozido, não é mais um caroço, é uma castanha. E lembra muito, sabe o quê? A castanha portuguesa e a castanha, o pião, né? Quem já é do sul do país sabe o que é pião. Está quente aí, gente. Quase queimou minha mão. Mas está tudo bem. Enfiou o garfo. Está cozido, ó. Entrou. É porque está cozidinho. Está pronto a nossa castanha de jaca. Olha aí, eu passando um aperto com uma mão. Com a outra mão, eu estava gravando e a outra mão estava tentando tirar essa semeia. E é liso, viu, gente? Ele escorrega da mão. E com muito sacrifício. Não quis editar, não. Quis mostrar para vocês o sacrifício que foi para tirar com uma mão só aí a minha casca da castanha. E aí, gente, aí saiu a nossa castanha aí, ó. Para vocês verem, tá? Tem uma peliculazinha marronzinha também, ó. Que vocês podem tirar ou não, tá? Pode deixar também. Aí você só dá uma raspadinha com a faca que sai tudinho, tá? Com uma mão só. Não tem como, né, gente? Vai ter dificuldade mesmo. Você já comeu caroço de jaca? Coloca aí nos comentários para mim que eu quero ver. Deixa seu like. E se a dica é boa, dica boa é compartilhada, não é? Então, é aí, ó. Eu tentei aí partir com a mão de novamente. Usar uma mão só, mas não deu. E eu mordi a castanha. Uma delícia. Espero que vocês façam essa receita. Não joguem mais fora. Dá para fazer farinha, doces com o caroço de jaca. Maravilhoso. Que bom, né? Vamos aproveitar tudo que Deus nos dá. Os alimentos. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.